O Dedé Duarte mandou, Muciala ou Virts? Qual te agrada mais? Baita pergunta que vai rasgar, vai dilacerar o meu coração. Um. Eu gosto mais do um contra um do Muciala. Acho que, em termos de habilidade, nesse quesito, drible, enfim. Acho que o Muciala é mais jogador. Só que, às vezes, ele prende muito a bola e isso me irrita também. Às vezes, ele poderia driblar um, dois e passar. Ou driblar um, passar. Ser mais efetivo. Então, isso me irrita um pouco. Os dois podem jogar juntos. Não me venham com essa conversa que um ocupa a função do outro. Acho que o Virts mais centralizado, o Muciala um pouquinho mais pela esquerda seria legal, assim como ele está jogando agora. Mas o Virts tem um quesinho que me encanta, que é a visão de jogo, né? Qualidade do último passe. Enfim, a facilidade com que ele faz as coisas. Além de ser bom também no um contra um, na finalização. Eu, hoje, nessa temporada, acho que o Virts está melhor. Mas os dois têm um potencial enorme. Inclusive, se o Bayern contratar o Virts na próxima temporada, ficará aí com uma dupla para os próximos dez anos que pode repetir grandes feitos de outras grandes duplas do Bayern de Munique.